Para quem está antenado na comunidade de Hollow Knight, sabe que pouco antes do novo trailer de Silkson ser revelado, foi feito um movimento para sacrificar o Mozbag, que é um dos maiores youtubers de lore de Hollow Knight atualmente. E parece que a Tintiary gostou tanto da ideia, pois logo em seguida foi revelado o trailer anunciando Silkson ir para o Xbox Game Pass. E já tem outros movimentos para que mais youtubers sejam oferecidos em troca de informações sobre o jogo. E claro, que nós aqui também devemos fazer o mesmo e oferecer alguns dos nossos queridos youtubers BR que falam sobre Hollow Knight. Eu aqui, galera, humildemente sugiro sacrificarmos o Tiltz e o Kaique Kira, os dois de uma vez. Quem sabe assim, né? A Tintiary não manda a data do jogo para nós de uma vez por todas. O que vocês acham sobre isso aí? Vamos fazer essa triste, mas apreciada oferta em troca do jogo? E se ainda não for suficiente, nós temos mais alguns para entrar nessa lista, hein? Se tiverem outras sugestões iniciais ou acharem que esses dois serão suficientes, comentem aí qual youtuber você sacrificaria para ter Silkson em suas mãos. E seria interessante também, né? Você que curte o trabalho desses youtubers, irem lá no canal deles e falarem que tudo será para um bem maior e eles não precisam se preocupar. Vai ser engraçado ver a reação deles. Mas brincadeiras à parte, né galera? Esse vídeo aqui é para esclarecer quantas chaves de Silkson serão distribuídas aqui no canal. Para quem não sabe, eu fiz aí há um tempinho atrás uma pequena enquete que deu aí o seguinte resultado. Pela porcentagem das votações e arredondando, claro, ali os valores, vamos ter seis chaves para PC, uma chave para o Nintendo Switch, duas chaves para o Xbox Series e uma chave para o PlayStation 5. O Xbox Series eu vou estar vendo com a pessoa, né? Se quiser optar aí por uma assinatura do Game Pass, que eu acho que vai ser mais lucro para a pessoa. Ou o jogo vai estar lá, ou se a pessoa realmente quiser o jogo ali separado, também não tem problema nenhum. Mas pode também ter essa possibilidade aí no Xbox. Lembrando que a gente não tem ainda nenhuma confirmação de lançamento para o Xbox One e para o PS4. Então, esses dois consoles ainda vão ficar de fora por enquanto. E dessas seis chaves aí que serão para PC, duas delas eu já vou destinar a um evento de artes que vai acontecer já no fim de outubro, hein galera? Então, fiquem atentos aí, vocês artistas, pois o tema será Bosses de Silkson. E quem for participar, terá que elaborar aí uma arte de um boss para o jogo. Não pode ser nenhum dos que já foram apresentados, beleza? Tem que ser aí um inimigo inédito. Já vou deixar então essa dica aí para vocês. E as chaves restantes eu vou definindo quando estivermos mais próximos do lançamento do jogo. Eu queria também ver a possibilidade de disponibilizar mais, porém as condições atuais não estão permitindo. Caso o jogo vier a sair no PS4 e no Xbox One, eu tento arrumar algum jeito de disponibilizar pelo menos mais algumas duas. Assim, esses consoles também não ficarão de fora dessa nossa distribuição das chaves. Bom galera, então é isso. Fiquem atentos aí nessa reta final do ano, pois teremos muitas coisas interessantes. A partir de outubro vai ter muita coisa bacana aqui no canal e benefícios também para vocês que estão sempre acompanhando aí os conteúdos, combinado? E mais uma vez, não se esqueçam, hein? Temos que fazer aí o sacrifício dos nossos queridos youtubers para Tentero. Um grande abraço e nos vemos, claro, no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri